Olá, seja bem-vindo em nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, o TDAH em adultos. Muitas pessoas pensam que o TDAH é uma condição que afeta apenas as crianças, mas na verdade muitos adultos também vivem com essa condição. A primeira coisa que você precisa saber é o que é o TDAH. O TDAH, ou transtorno de déficit de atenção e imperatividade, é uma condição neurobiológica que afeta a capacidade de uma pessoa de se concentrar ou manter a sua atenção em alguma coisa, ou até mesmo controlar os seus impulsos e regular o seu nível de atividade. Embora seja frequentemente diagnosticado na infância, o TDAH pode continuar na vida adulta. E quais são os sintomas do TDAH em adultos? Seus sintomas podem variar em muitos, mas incluem os seguintes. Desatenção, que é a dificuldade em se concentrar e seguir instruções, ou completar as suas tarefas. Imperatividade, que é a sensação de quietude, dificuldade em relaxar ou estar sempre focado ou ligado em uma coisa só. Isso pode trazer grandes impactos negativos na sua vida diária. O TDAH pode impactar várias áreas da vida de um adulto, incluindo o seu trabalho, onde ele encontra dificuldades em cumprir prazos, organizar suas tarefas, fazer a gestão do seu tempo. Ele pode ter problemas de comunicação e conflitos devido à sua impulsividade e à sua desatenção, à sua autoestima, que são sentimentos de frustração, baixa autoestima e também desmotivação devido aos desafios constantes. E para diagnosticar o TDAH em adultos, é essencial procurar um profissional da saúde mental. O diagnóstico envolve uma avaliação completa, que pode incluir entrevistas clínicas, questionários específicos, histórico médico, histórico familiar. O tratamento em adultos geralmente é multifacetado e pode incluir a medicação, que são estimulantes e não estimulantes, que ajudam a regular a química cerebral. E a famosa terapia cognitiva comportamental, a TCC, para ajudar a desenvolver estratégia de enfrentamento. O que pode ajudar também muito é a modificação do estilo de vida, exercícios físicos, dieta balanceada, técnicas de relaxamento. E aqui vai algumas dicas práticas. Use ferramentas de organização, aplicativos, agendas, lista de tarefas, estabeleça rotinas, crie uma rotina diária. Isso pode ajudar a reduzir a desorganização. Divida suas tarefas em etapas menores. Isso torna mais fácil a completar tarefas sem fazer você se sentir sobrecarregado. O TDAH em adultos é uma condição desafiadora. Isso não pode ser negado. Mas com o diagnóstico e o tratamento adequado, é possível gerenciar os sintomas e levar uma vida produtiva e gratificante. E se você suspeita que pode ter TDAH, não hesite em procurar ajuda profissional. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, para que você tenha mais vídeo informativo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho